VILA LOBOS VILA LOBOS VILA LOBOS Entre os fornecedores que atrasaram para entregar os pedidos E as pessoas que atrasaram para pegar os ingressos Olhem Com um sol no coração sempre haver um Obrigado por ter me feito sorrir Eu precisava De nada É o sorriso de um cara super generoso Para quem não custa nada nos dar três ingressos Ok É o seguinte Eu tenho alguns ingressos Ainda não vieram buscar e... Bom, são de vocês, garotas Mas eu só tenho dois Obrigada Obrigada, obrigada, obrigada O que faremos com dois ingressos? Entrar Vão vocês Não Não Ou vamos nós três Ou ninguém Não, amiga, são de vocês Não, não vão ir sem você, Bia É sério Não, gente, é sério E aí, meninas Problema resolvido Tenho um ingresso e posso te dar É verdade É Valeu Mas tem que ir à festa comigo É sério? Senão não vai me dar? Bom, mas não pensa assim Você precisa de um ingresso Eu tenho um sobrando Podemos ir juntos Que coincidência que as garotas criam um, né? E ainda me dá um sem nenhum interesse Quanta generosidade Obrigada Obrigada, viu? Muito obrigada Vamos, vamos Pirei dela, primo Que linda Marcamos nuestro rumbo Iluminando el mundo Hay nada imposible Es mi sueño Con el tuyo Enciende tu alegría No, hay nada que le impida Vamos ya por más Esta luz que siente Cada sentimiento Brindará por ti En todo momento Solo creer en ti Y en lo que llevas dentro Y en tu fuerza interior Y si estamos juntas Nada es imposible Contigo Mi mundo se vuelve increíble Que tu luz Que enciende Al corazón Por dentro Y a tu fuerza interior Notopcon Award No, 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 no No, no, no S сбredди No, no, no No, no , no No, no, no Esto también partie No, no